Hoje nós vamos conhecer Passo Fundo, uma importante cidade gaúcha. Vamos ver sua economia, cultura, principais pontos turísticos e muito mais. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Passo Fundo é um município brasileiro da região sul, localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul, considerada cidade média. É a mais populosa do norte gaúcho, com 206.103 habitantes. Não parece, hein? Parece bem maior, conforme a estimativa do IBGE, publicada em 2021. Possui grande número de edifícios, como vocês podem ver, sendo uma das mais densas do estado. É conhecida como capital do Planalto Médio, ou capital nacional da literatura, e ainda lugar de ser feliz e capital do norte. Que show de cidade, hein? A base econômica do município se concentra fundamentalmente na agropecuária e no comércio, além de contar com um forte setor em saúde e educacional universitário. A produção e a renda estão concentradas nos setores do comércio, sobretudo o varejista e do serviço, responsável por mais de 70% dos empregos na cidade. A cidade conta com uma boa infraestrutura de hotéis, lojas de vestuário e eletrodomésticos, shopping center, boates, restaurantes, cinemas, livrarias e teatros. O Bela Citar Shopping é o maior shopping área construída no interior do Rio Grande do Sul. Também conta com o Bourbon Shopping e com o Passo Fundo Shopping. Esse, por sua vez, localizado na Avenida Presidente Vargas. Bela Citar, Bourbon e Passo Fundo Shopping são os três maiores shoppings centers da região norte do Rio Grande do Sul. Passo Fundo é considerada polo de saúde, possui vários hospitais. Além disso, é considerada também como o terceiro maior centro médico do sul do Brasil. A cidade conta com um dos maiores e mais modernos centros de radiologia e radioterapia do sul brasileiro no Hospital São Vicente de Paulo, sendo esse hospital também o maior do interior do Rio Grande do Sul. Possui ainda o único banco de tecido ósseo do Rio Grande do Sul. Que interessante, hein? No campo educacional, a cidade conta com a Universidade de Passo Fundo, que é conhecida nacionalmente. Também com a Faculdade Meridional, IMED e outras, fazendo da cidade um importante centro universitário. Para se chegar ou sair de Passo Fundo, a cidade conta com a estação rodoviária com diversas linhas que atendem destinos regionais e interestaduais, funcionando 24 horas por dia. Passo Fundo também tem uma estação ferroviária e um pátio, ambos oriundos da Rede Ferroviária Federal, e estando hoje concedidos a rumo logística para o transporte de cargas. O aeroporto de Passo Fundo, Lauro Cortês, é um aeródromo. No município também está localizado o Aeroclube de Passo Fundo. Desde o ano de 1981, Passo Fundo cedia bienalmente a Jornada Nacional de Literatura. O evento foi ganhando proporções até que, no dia 2 de janeiro de 2006, o presidente da República, na época, sancionou a lei que confere à cidade gaúcha o título de Capital Nacional da Literatura. Que legal, hein? E falando em cultura, na cidade é realizado o Festival Internacional de Folclore em todos os anos pares. O festival apresenta espetáculos artísticos, com a presença de grupos de diversos países e estados brasileiros, com o objetivo de integração cultural. Que interessante isso! Passo Fundo também possui cerca de 20 entidades de tradições regionais, dentre eles 10 centros de tradições gaúchas. Anualmente acontece a encenação da Batalha do Pulador, lembrando a batalha ocorrida em 27 de junho de 1894, durante a Revolução Federalista. Alguns dos pontos turísticos mais famosos da cidade são a Praça do Teixeirinha, praça onde se encontra o monumento em homenagem ao conhecido cancioneiro tradicionalista Teixeirinha, o Parque Dagare, o parque relembra o antigo local onde passava o trem, tendo como ponto alto o monumento ao homem voador, Praça Marechal Floriano, principal praça do município e cartão postal da cidade, Chafariz da Mãe Preta, no princípio servia para abastecer a Vila de Passo Fundo, a Igreja Matriz, fundada em 1 de janeiro de 1893, localiza-se em frente à Praça Tamandaré, a Catedral Metropolitana de Passo Fundo, inicialmente Capela de Nossa Senhora Aparecida, fundada em 23 de agosto de 1834, o Teatro Municipal Múcio de Castro, antigo prédio da Câmara de Vereadores. Passo Fundo também conta com vários museus, alguns deles são o Museu Histórico Regional, criado em 1977, Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, pertencente à Universidade de Passo Fundo, Museu Zoolotânico Augusto Rusch, mantém coleções representativas do patrimônio natural e muitos outros. E falando em museu, agora nós vamos conhecer a história dessa bela cidade. O município de Passo Fundo, emancipado em 28 de janeiro de 1857, teve sua formação a partir de 1827, como resultado da ocupação do Planalto Médio e Alto Uruguai, com seu território original, abrigando hoje 107 municípios do Rio Grande do Sul. Foi batizado com o nome de Rio Passo Fundo, utilizado pelos tropeiros desde o século XVIII. Em 1827, foi fundada pelo cabo Manuel José das Neves a fazenda Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas terras que recebeu da Comandância Militar de São Borja. Essa fazenda foi a retomada da povoação da região onde hoje fica o município de Passo Fundo. Sua sede ficava na atual Praça Tamandaré, em um terreno de 9 mil metros quadrados doados à igreja. Foi erguida, em 1835, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, onde hoje está a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Passo Fundo. Em 1830, o capitão Joaquim Fagundes dos Reis foi designado pela Comandância Militar de São Borja para exercer a função de comissário na nascente povoação, sendo assim considerado a primeira autoridade da cidade. Historiadores apontam fatos que revelam o passado sombrio e doloroso de Passo Fundo. A Revolução Farroupilha quase causou o desaparecimento de Passo Fundo. Em 1833, a então freguesia tinha apenas 419 habitantes, quando, do fim da Revolução, em 1843, restavam cerca de 60 pessoas em precárias condições. Desestruturada pelas requisições de mantimentos, gado e cavalos pelas tropas que passaram pela região, reergueu-se e chegou à condição de vila em 7 de agosto, em 1857, quando foi instalada sob a presidência de Manuel José de Araújo a Câmara Municipal, com poderes executivos e legislativos. Que legal, hein? Anos depois, no final do século, seu território foi palco de uma das mais sangrentas batalhas da Revolução Federalista, a Batalha do Pulador. Em abril de 1964, o governador Ido Meneghete estabeleceu em Passo Fundo o governo do estado do Rio Grande do Sul por quatro dias, na Operação Farroupilha. O movimento republicano ganhou corpo em Passo Fundo com o clube do Toco de Vela, grupo de rapazes que, por volta de 1870, passou a reunir-se na ferraria do norte-americano Thomas para ler o jornal A Federação e debater seus ideais de igualdade, abolição, democracia e república. A república finalmente chegou em 1889. Hoje, Passo Fundo é uma importante cidade do estado do Rio Grande do Sul, polo econômico, social, de educação e cultura. Que cidade surpreendente, hein? E se você está gostando de conhecer Passo Fundo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vamos juntos conhecer esse nosso gigante Brasil. Deixo vocês com essas belas imagens dessa linda cidade gaúcha. Mas não esqueça, temos um encontro marcado no próximo vídeo aqui no canal. Obrigado por sua companhia, por estar comigo até aqui conhecendo Passo Fundo, essa linda cidade gaúcha. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho